Carmen Sandiego surgiu em 1985 num game chamado Where's in the World is Carmen Sandiego que era um jogo educativo com a finalidade de ensinar geografia na década de 90 ela ganhou um game show e também um desenho animado que mantinha essa questão da personagem ser uma ladra e constantemente estar sendo perseguida e onde no mundo estava Carmen Sandiego e 15 anos depois praticamente ela ganhou uma nova versão que acaba se tornando um mix desses dois elementos, do game e do desenho animado só que a pergunta muda para quem é Carmen Sandiego? Antes de eu comentar mais sobre animação, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal assine aqui embaixo, clica no vermelhinho para assinar o canal e não perder nenhum dos próximos vídeos e deixe um joinha, deixe um legalzinho, deixe o like que assim esse vídeo fica mais relevante e chega a mais pessoas e por consequência o canal cresce e fica cada vez melhor A trama da primeira temporada acompanha a personagem desde sua origem quando ela foi encontrada abandonada em Buenos Aires e ela é levada para dentro dessa organização, dessa escola chamada Vile onde ela cresce com o codinome de Ovelha Negra e sonha em se tornar uma ladra só que quando ela descobre a verdade por trás da organização ela se rebela, foge e passa a lutar contra essa organização que um dia fez parte da vida dela Essa versão animada da Netflix da Carmen Sandiego ela pega, como eu disse, os conceitos do game e do desenho animado e mescla dentro dessa nova versão do seu próprio modo Se no game da década de 80 a ideia era justamente ser um jogo educativo para ensinar as crianças sobre geografia isso é inserido para dentro do contexto da série onde a partir do terceiro episódio cada um desses episódios vai mostrar uma localidade diferente e ensinar um pouco sobre questões geográficas e culturais desse lugar Indonésia, Equador, Mumbai, São Francisco tem várias localidades onde cada uma delas vai ter um momento que vai ser expositivo vai parar o episódio e a Carmen vai conversar com o player e ele vai falar informações, curiosidades sobre essa localidade que por consequência vai ser usada dentro do episódio de uma forma que eu diria até orgânica porque ele para para explicar depois durante o episódio essa fruta aqui que faz parte dessa cidade, desse país isso vai ter um contexto dentro do episódio a névoa de São Francisco vai ter um contexto dentro do episódio por mais que seja legal nesse sentido fica claro que o foco dessa nova versão nessa questão expositiva de ensinar essas características, essas informações é muito mais para um público infantil justamente para educá-lo sobre essas curiosidades de cada um desses países o problema para mim não é nem essa questão dele ser expositivo de ensinar, mas sim porque isso acaba impactando diretamente na história principal no desenvolvimento dessa história porque cada episódio vai se tornar meio que um episódio procedural onde vai ter uma história fechadinha que vai ter essas características e aí fechou aqui, a gente vai para o episódio seguinte que vai manter a mesma estrutura mas não necessariamente essa estrutura conversa com o todo da temporada o que acaba sendo bem decepcionante porque a trama ela tem um potencial muito grande e isso fica claro nos dois primeiros episódios e no último episódio da temporada que juntos você sente que tem uma história a ser contada justamente sobre quem é Carmen Sandiego de expor essa personagem traz ela por uma outra perspectiva por um outro ponto de vista que a torna tão interessante quanto apenas ela ser aquela figura mística, misteriosa que pula de um prédio para o outro de uma localidade para outra e você não sabe nem um pouco quem ela é o mais legal disso tudo é que a trama torna-se uma inversão do que era a Carmen Sandiego original que eu sinto até um pouco que a Carmen Sandiego original faz parte dessa nova versão principalmente na forma como eles homenageiam a questão do sobretudo da roupa icônica vermelha da personagem na versão original a Carmen era uma órfã que foi adotada por uma agência de detetives chamada Acme e ela acabou se tornando a maior detetive de todos os tempos só que conforme o tempo foi passando os casos foram ficando simples demais para ela e ela foi perdendo a paixão de ser detetive e aí ela decidiu mudar de lado ela decidiu se tornar uma vilã e para isso ela criou a empresa a organização Vile que tinha como objetivo juntar vilões para roubar diversas coisas pelo mundo, pelo universo pelo espaço-tempo, o que quer que seja nessa nova versão ocorre justamente o oposto em vez dela ser uma boa moça e acaba se tornando uma vilã ela começa direto no âmago de ser uma personagem vilanesca já que ela faz parte da Vile que ela queria se tornar uma ladra só que quando ela descobre como que funciona de fato essa organização ela decide se rebelar e se tornar a ladra dos ladrões o que é muito legal esse conceito de uma ladra que rouba de ladrões e ela acaba sendo perseguida tanto pela Vile quanto pela Acme que existe dentro dessa versão também e pelo detetive Chase que é engraçado como o personagem ele é de longe o personagem mais inútil de toda essa série porque ele é o homem detetive que está lá para resolver tudo que sabe que a Carmine San Diego é a grande vilã da parada só que na verdade não é nada disso ele é só um cara que não sabe nada do que está fazendo ele se acha um bonzão mas a todo momento ele bota tudo a perder para ele e é justamente dentro dessa estrutura que vai levar aos episódios procedurais que eu já disse anteriormente enfim essa primeira temporada de Carmine San Diego eu estava esperando que fosse um desenho muito legal só que é só legal boa mas nada demais não vai me marcar como outras que a Netflix já lançou acabaram me marcando ela tem um começo e um fim muito legal que respondem quem é Carmine San Diego em certo modo e deixa ganchos para uma segunda temporada a animação é bem simples mas ela é bem feitinha dá um certo charme para a história mas o tom mais infantil com essa questão de sempre parar os episódios para ser expositivo para ser educativo e isso por consequência acabar impactando como os episódios são apresentados com uma estrutura muito igualzinha onde não acrescenta grande coisa acaba sendo um pouco decepcionado onde afinal está a Carmen San Diego não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos também deixem um like deixem um joinha deixem um legalzinho aqui no vídeo que isso ajuda o vídeo a ser mais recomendado e chegar a mais pessoas e não se esqueçam também de me seguir aqui nas redes sociais para a gente conversar mais de perto trocar uma ideia e eu avisar quando está saindo um vídeo novo para vocês ficarem sabendo antes então é isso gente até o próximo vídeo onde está Carmen San Diego Carmen San Diego hahaha hahaha hahaha